Esse é o momento da votação do projeto número 18 com relação ao abono dos professores. O presidente do Minguim está colocando em votação agora, quase meia-noite, aqui na Câmara Municipal de Codópolis. O projeto já está contido com as emendas aprovadas aqui pelo senhor. É que, nossa querida vereadora, a diretora, portanto, está em votação. O presidente acompanha com todas as suas modificações introduzidas pelas emendas aprovadas por vossas excelências. Os senhores vereadores que aprovarem o referido projeto, que permaneçam hoje, aprovado com o voto dos 18 vereadores, a diretora, a diretora, o voto dos 18 vereadores. O voto dos 18 vereadores que aprovam o voto dos 18 vereadores. Antes de eu encerrar o capo de Gênesis, eu vou exercer o que eu fiz. Obrigada.